No interior do estado, comoção na região de Teixeira, de Maturéia, falando agora sobre o caso Adonias, paraibano que foi encontrado morto dentro de uma geladeira no estado de Pernambuco. No início da tarde, a nossa equipe conversou com a família, que está em Campina Grande, e aguarda a liberação do corpo para a realização do íntegro. Nós estamos aqui na cidade de Campina Grande, e ao meu lado, Ana Rita Ferreira, que é a irmã de um jovem de 29 anos, identificado como Adonias Ferreira. Ele que foi encontrado, concretado, dentro de uma geladeira no município de Itapetim, no estado de Pernambuco. E nós vamos conversar com a mesma para saber mais a respeito desse caso. Ana, como vocês tomaram conhecimento da morte do seu irmão? Então, o policial civil ligou para mim para saber que roupa ele estaria, que roupa ele saiu de casa. Aí eu falei que roupa ele estava. Aí ele falou que tinha sido encontrado um corpo na cidade de Itapetim, onde o celular dele tinha dado a localização, mas só que não teria certeza se era ele. Daí eu fui até o local, a perícia já tinha chegado, e eu fiz o reconhecimento do corpo. Seu irmão tinha inimigos? Não, não tinha nenhum inimigo. Ele era uma pessoa de uma boa índole. Quem conhece ele sabe que ele era uma pessoa trabalhadora, direita. Não gostava de festa, não bebia, não fumava, não tinha visto nenhum. Uma pessoa muito direita, de família, apegada com toda a família. Não tinha vício e nem maldade no coração. Ele era uma pessoa muito inocente e achava que todo mundo era igual a ele. Não tinha maldade no coração. E agora vocês esperam que a justiça seja feita no tocante ao caso do seu irmão? A gente espere, é o que a gente pede, que a gente chegue aos principais suspeitos que fizeram isso com ele, que a gente possa saber o que realmente aconteceu, o porquê fizeram essa crueldade com ele, que a gente fica até sem saber falar, porque a gente não sabe de nada, não tem informação de nada. Quando a gente procurava a delegacia, o delegado falava que estava tudo em segredo de justiça, a gente não tinha informação de nada. Ele era casado ou solteiro? Ele era solteiro. Tinha filho? Não, nenhum filho. Ele era solteiro, fazia 16 anos que ele morava em São Paulo e veio agora morar na Paraíba, com a mãe da gente que já é de idade, e ia começar a trabalhar na segunda-feira em Patos. Não era usuário de nenhum tipo de entorpecente, não tinha inimigos? Não era usuário de droga, ele não bebia, não fumava, não tinha vício nenhum e não tinha inimigos. E agora vocês querem justiça para que esse caso seja desvendado? É o que a gente pede, é justiça. E quem souber qual é a informação, se não quisesse identificar a lei no 197, que possa ajudar a polícia, mas que sem mentiras, a gente está passando informações erradas, sem trote, sem enganar, porque é uma dor muito difícil que a gente da família está passando, e a gente só quer uma resposta. O porquê fizeram isso com ele? A gente só pede isso. Imagino a dor que essa família está passando. Eu conheço bem a realidade do interior, quando acontece um crime dessa maneira, a cidade inteira fica comovida. É uma comoção só. Uma comoção pela partida de alguém querido, e assim também pela dor que a mãe sente. O filho estava saindo de Teixeira para a cidade de Maturé, que são cidades próximas do interior, e aí foi encontrado morto em Pernambuco, em Tapetim, Pernambuco. O crime, até agora, considerado mistério, o que é que justifica alguém matar uma outra pessoa? É um crime que tem o uso ali, aparentemente, mais de uma pessoa. Por você pegar um corpo, matar uma pessoa, colocar dentro de uma geladeira e chumbar a geladeira, é algo estranho, né? Que foge dos padrões normais de alguém que quer simplesmente matar e jogar o corpo. Ora, mais tarde, alguém ia encontrar. Quem matou isso, quem cometeu isso, quem praticou esse crime, deve se atentar, porque mais tarde, alguém ia encontrar o corpo dentro de uma geladeira, né? A polícia civil segue investigando esse caso, está fazendo aí o levantamento das informações. O que é que a polícia faz em uma investigação? Primeiro passo da investigação, levantar quem é a vítima. Toda e qualquer investigação, quando a polícia chega no cenário, é quem era a vítima na sociedade. O que é que a vítima fazia? O que é que a vítima fazia? Tinha inimigos? Com quem estava se relacionando? Qual o cenário do crime? Porque, às vezes, até a maneira como a polícia encontra o cenário, aquilo dali ajuda a elucidar o crime. Nós pedimos, inclusive, às pessoas que estão em casa, se por um acaso alguém pode colaborar com o trabalho investigativo. Não tem dúvidas. É 197, trabalho da polícia civil, para você colaborar com esse crime, que é um crime bárbaro, de um cidadão de bem, que a gente vai continuar acompanhando. Eu vou falar agora...